A Polícia Federal investiga a quadrilha que captava pessoas no Rio de Janeiro para levar drogas até a Espanha. Vamos então à Cidade Maravilhosa conversar com Rodrigo Viga ao vivo. Viga, bom dia pra você. Já há detalhes dessa investigação? Conte mais. Sim, Carina. Bom dia pra você. Por o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan, estão foragidos dois integrantes dessa quadrilha de tráfico internacional de drogas. A Polícia Federal, junto com a Polícia Fluminense, prendeu neste sábado no Morro do Vidigal, que fica aqui em São Conrado, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, um integrante desta quadrilha. Os agentes, com apoio das forças locais, foram até a favela do Vidigal para prender Gustavo da Silva Cataldo, de 23 anos de idade. E quando chegaram ao local, ele foi preso, inclusive, no momento que estava embalando entorpecentes, que estavam sendo colocados dentro de uma mala, provavelmente para ser despachada para a Europa, como vinha fazendo esta quadrilha de tráfico internacional de drogas. Operação Conexão Madeira tem esse nome porque eram compradas passagens para a Ilha da Madeira, para a cidade de Fuchal, na Ilha da Madeira. Era uma espécie de ponte até a chegada desses entorpecentes, cocaína, maconha e rachixe, até Barcelona, na Espanha, um dos centros mais agitados de toda a Europa, principalmente com muitos bares, uma agitação noturna bastante significativa. Segundo a Polícia Federal, essa quadrilha começou a ser descoberta quando, em abril deste ano, um casal de 29 anos e 21 anos de idade foi preso no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro com mais de 5 quilos de drogas. E aí começou-se a investigar os demais integrantes desse bando, dessa quadrilha, até chegar a esses três homens que foram procurados nesse sábado. Como eu disse, um foi detido, outros dois estão foragidos, mas a expectativa dos agentes da polícia é que todos os foragidos sejam presos muito em breve, estão sendo indiciados por associação criminosa e também por tráfico internacional de drogas. Aquela história chamada pegar a ponta do iceberg. E agora estão chegando aos demais, viu, minha cara, Kalina? Tá bom, Rodrigo Viga. Obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho eu volto a te chamar.